Música Membro FFDTL, Rússia, componente naval, no BACO oficial, F.C. Leivai, ameaçado, sai Rússia, vida militar. Música Oficiais F.C. Leivai, e resolve o final taxa, componente naval, e a estádio municipal dele, ameaçado, sai Rússia, vida militar, vai ir a processo de investigação, prova, catar, membro FFDTL, sala do NIC. Se não é barato, mas você vai ver o regime de contrato, o regime de voluntário, não é cuidado. Se não é comportamento lá, o senhor comandante vai sair, não é, 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 não é. O warranty força é uma força identificar o nosso povo, o nosso sociedade civil. Os forças não podem dominá-los, não é, 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 não é. Acesso para o país. attentamente mente quando tiver atenção no meio, e atalharidos o maneiro, não, não é, não é, não é, não é. Vamos lá, hein, não é, não, não é, 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 não é. Vamos lá, em quatro anos egartla potentaria para ter que ser a informação. Há balanço, há balanço, há balanço de minhas assaltar a culpabilidade, porém não há dúvidas. Há análise, é uma label para a transformação, não é transformar nada. E então tem uma educação em cima. O comandante é meu serviço, mas eu não. Antes, o comandante o componente naval, Comodoro Izeeno das Neves, setem, prazo do processo de investigação do membro naval no Oficiais FC Leivainé Fulham Rua a fim apresenta do Comando FFDT. João Carlos Tomás Soares, GMN.